Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia e o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo do Fala Escritor em que eu entrevisto escritores locais para a gente apresentar aqui e o vídeo de hoje vai ser ainda mais especial porque vai ser a primeira vez que eu estou gravando fora do meu estúdio e eu vim direto aqui para o Telfotone para poder gravar com o Elton então Elton, vamos começar, se apresente aí para o pessoal do blog Mudei de Ideia eu sou o Elton de Oliveira, sou escritor, desenhista e pedagogo também isso, então vamos lá, você falou que é desenhista, gente ele até trouxe uma pasta aqui para mim, para mostrar para vocês eu não sei se vai dar o brilho certo e se vai mostrando mas me conta aqui, os seus desenhos são assim, muito, muito realistas você sempre quis ser desenhista, como que foi isso? como você se descobriu desenhista? na verdade, eu nem sei tanto explicar direito como eu virei desenhista porque foi tão natural, eu nasci desde criança quando meus pais contavam uma história para mim e eu desenhava elas na areia e mais tarde minha mãe me contou que ela tinha um sonho de que alguém da família dela se tornasse desenhista e ela me falou que ela passava sempre no local que eu morava em Ouro Verde, perto de uma igreja e no muro de uma casa que ela passava para ir para a igreja tinha alguns desenhos bonitos lá e ela passava perto dos desenhos e orava e pedia a Deus para que tivesse alguém na família que um dia virasse desenhista e escritor e acabei nascendo eu e não sei o porquê me encantei com essa área de desenho e não consigo largar um desejo de mãe é muito forte, como que não se transforma e é curioso como que as duas áreas se encaixam porque desenhar também é escrever de outra forma, não é isso? é isso, desenhar é uma das primeiras formas de contar uma história que a humanidade teve porque a gente olhar as pinturas rupestres foram a forma que os homens da cabeça é uma forma de linguagem que a gente teve, na verdade não, com certeza então vamos começar a falar dos seus livros já que a gente vem falar de fala escritor me conta aqui sobre as histórias estou aqui com os livros do Elton e eu vou mostrando para vocês e você vai me contando a história de cada livro porque ele tem uns muitos para mostrar, vamos lá então o primeiro é esse aqui, que é a história do Pedrino sim, é a história do Pedrino é a história de um garotinho de 7 anos que vai à escola, faz dever de casa pais e mães integrados nas afazerras domésticas profissionais e a amizade dele com dois velhinhos que ajudam na sua brincadeira favorita que é andar de patinete e o livro parte do princípio da interatividade ele vem com o texto, linguagem visual e a parte interativa para as crianças colorir e no final um brinde que é para trabalhar no lúdico que é uma cartela de adesivo com os personagens eu já quero a gente estar do Pedrinho para colorir também então essa aqui é a história do Pedrinho o próximo livro é esse daqui, que você me falou que está sendo reeditado então nós vamos mostrar o novo conta um pouco aqui sobre o dia de aventura é, graças a Deus como a história de Pedrinho foi sucesso e as pessoas me cobraram mais uma edição do livro estando de Pedrinho então eu criei um novo livro chamado dia de aventura que nesse livro eu falo um pouco que no verão o sol está um pouco quente e o Pedrinho não está podendo brincar na rua porque o sol estava quente eles vão para debaixo de uma árvore e deitam debaixo daquela árvore e criam uma brincadeira nova que é brincar de berimbau e imaginar que tem uma pipa naquele berimbau ah, tá, entendi então, o dia de aventura é a continuação da história do Pedrinho, né? sim essa aqui é a boneca do livro então a gente está tendo acesso com exclusividade e vai manter o mesmo princípio da interatividade que eu estou vendo que tem a brincadeira vai ter o espaço ali também esse princípio é uma imagem colorida o texto, a linguagem escrita, a linguagem visual a parte interativa porque um livro só vai estar verdadeiramente pronto quando ele estiver na mão das crianças porque é um dos pontos que como pedagogo eu acredito que um livro a criança também tem que fazer parte dele tem que fazer parte da história de repente, de que a afina o próximo aqui então é a história do Pedrinho para ler e pintar sim, a história do Pedrinho para ler e pintar tem até uma história bem interessante que teve um ano que a prefeitura da cidade chegou a comprar nos livros meus eu distribuí para as escolas só que não chegaram a distribuir uma quantidade expressiva que deu para todas as crianças e como o meu livro é um livro interativo as professoras iam trabalhar com o livro na sala de aula e contavam a história para as crianças mas elas queriam o livro para colorir queriam o livro para ter ele nas mãos para os alunos mesmo ela não queria só fazer a provinha não queria só ouvir a história então um dia eu fui visitar uma das escolas aí uma criança me acordou e falou, tio, faz um livrinho especial para nós então eu tive a ideia de retirar as frases do livro a história do Pedrinho que tinha mais relevância com valores humanos e as imagens do livro e fazer um livro para colorir coloquei então algumas brincadeiras então vamos para o próximo porque esse aqui eu achei ele muito especial porque, conta aí para a gente sobre esse para ler e pintar na praça tem nesse para ler e pintar na praça tem quando eu estava fazendo faculdade comecei a estudar muito alguns autores que tem bastante relevância no curso que eu fazia na época que é pedagogia que é o Géu Pagente, Paulo Freire, Vigoste até Constance Quime e por mais que eles divergiam alguns de opiniões todos eles falavam que a educação só acontece quando ela faz sentido para a criança ou seja, quando ele fala de coisa que pertence a nossa realidade então eu comecei a observar os livros de colorir eu comecei a observar os livros de colorir todos eles tinham coisas para colorir de outros países então eu tomei uma iniciativa de fazer um livro de colorir que contasse a história da Praça Tiradentes da minha cidade porque tem coisas nele que fazem parte da realidade das nossas crianças então tornaria muito mais fácil a aprendizagem por exemplo, para mim, trabalhar geografia mesmo na sala de aula em vez de eu pegar uma torre em ferro para a criança colorir é muito mais fácil ela aprender ela aprender quando liga os pontos da estátua do Teófio Benedito Autônomo do que... faz muito mais sentido, né? eu achei muito legal esse projeto eu tenho três livros dos sete erros da câmera legal pra caramba, gente então, aqui a gente tem esse livro que é o do Colorir na Praça de Italflatone então vamos para o próximo a gente tem muito livro para mostrar vamos lá depois veio só livros de colorir, não é isso? é o primeiro livro desse aqui conta um pouco da história dos livros dos carros vai falando que eu vou mostrando aqui é, como eu dou muito valor à leitura visual eu acho que a leitura visual tem tanta importância quanto a leitura escrita e enquanto eu desenhava na praça eu aproveitava os momentos para me estar vendendo os meus livros e desenhando então, mais crianças passaram e me perguntaram por que eu não fazia um livro de carros para colorir então, eu adaptei os meus desenhos de uma forma que dava para as crianças colorir e saiu aí o meu primeiro livro de carros para colorir e logo depois veio o segundo aí veio o de caminhões para colorir que coloquei um caminhão histórico depois o caminhão mais moderno o caminhão tradicional eu adorei esse aqui, gente o caminhão da coleta seletiva porque o leitura já ensina duas coisas ao mesmo tempo isso depois vai ficar comigo depois o leitura que é um caminhão do futuro que vai ser um caminhão elétrico legal demais, gente e por último aqui a gente tem o da borboleta sim, eu amo colorir borboletas eu observei que tem muitas coisas que passam em mensagem e subliminar com um sentido negativo então, eu quis fazer um livro de desenho de borboleta que parece ter frases aleatórias e quando você juntando as frases todas cria um texto que passa uma mensagem subliminar positiva para as crianças bacana demais e me conta uma coisa tem um certo passarinho que me contou aqui atrás de algum livro que me fala quantos livros você já tem vendidos? 80 mil livros vendidos gente, esse é o escritor best-seira desse canal é a primeira vez que eu entrevisto alguém que tenha vendido 80 mil livros sendo que 11 mil para que ainda foi inscrivido gratuitamente e também não está sendo só para... só aqui, né? você comentou desse que levou para os Estados Unidos e para quais outros países também que o seu livro já foi? é, os Estados Unidos, França, Alemanha, China, Japão oh, lá da Nina China aí acho que Deus tem abençoado que as pessoas que passam como turistas na minha cidade ou outras cidades e vai ter interesse em levar o meu livro para fora do país é muito legal isso aí nisso eu consegui chegar aos 80 mil livros todos vendendo de mão a mão na mochila e sendo 11 mil livros desses aí no projeto que eu tenho chamado Literatura para Todos onde eu vendo os meus livros para alguns empresários coloco adesivo com a logomarca deles e eles têm a confiança de me entregar os livros de volta e eu ir na escola e fazer doação em nome deles então são 11 mil livros doados por empresários locais de Itaplotono bacana aí eu só sou a pessoa que leve o livro até lá são eles que estão doando o livro continue levando então vamos lá eu pico que você trouxe para a gente aqui um material bem diferente de curiosidade para poder mostrar me conta um pouco primeiro o que é isso e por que isso faz parte da sua história o que é isso daqui? esse aqui é um normógrafo normógrafo isso é um aparelho utilizado para a gente estar escrevendo no Uniplanta como eu trabalhava no escritório de engenharia e nessa época a gente não tinha os programas modernos igual o AutoCard que hoje tem, é verdade então eu desenhava os projetos todos na mão quase como se fosse um desenho artístico mesmo e para escrever no projeto para a gente obedecer essas normas técnicas de letras tudo então é utilizado o normógrafo e aqui é a reguinha do normógrafo e como que não funcionava? quer que eu segure aqui ou não? sim aqui eu prendi a caneta de nanquinho coloca o normógrafo na letra e ia escrevendo letra por letra deixa eu tentar mostrar aqui eu achei muito chique essa moça aqui então aí algo faz andar com a letra aqui no molde e a caneta aqui e ia fazer um desenho, né? isso e aí tem essa linha aqui que mantém a letra, né? a gente escrever um projeto era eu preciso escrever letra por letra isso é muito trabalhoso e para treinar a escrever isso aí eu tive que escrever muito que é uma parte que você trouxe aqui para a gente, né? isso e foi um dos grandes aprendizagens que olha aqui pode falar e foi um grande fonte de aprendizagem para mim porque utilizei um dos livros que a gente tem mais importantes, né? que é a bíblia, né? então aqui é trecho da bíblia transcrito usando essa ferramenta aqui letrinha por letrinha isso, praticamente quase que eu escrevi a bíblia toda letrinha por letrinha esse clico é apenas um dos que você trouxe para a gente, né? isso gente, é muita coisa é muito trabalho e a gente às vezes pensa que engenharia é coisa só ligada a números é a técnica e pode não ter a ver com desenho lúdico em si mas tem tudo a ver, na verdade, né? a questão de ter trabalhado com engenharia o que contribuiu para você enquanto desenhista de livro infantil e pedagogo? você fez uma mistureba aí, né? sim, porque o desenho em si uma porcentagem grande do desenho é matemática, né? para a gente, todo desenhista ele tem uma noção de matemática boa para poder estar desenhando e executando os desenhos, né? então são traços, curvas e tem gente que acha que matemática é coisa chata, né? e que não tem nada a ver com coisa divertida você está aí para mostrar justamente ao contrário todo o princípio da criação parte-se do desenho e da matemática a gente tem que desenhar para sonhar e depois a matemática para tornar esse sonho possível e a gente até tem uma história legal, na verdade, né? que eu desde quando eu comecei a tripertar a Itaflutona que eu conheci a história do Pedrinho e a gente teve um momento que lá em Valadares a gente se encontrou e eu já conheço essa história do meu lado e eu gostaria de escutar você contando essa história, então então eu cheguei a Valadares bem triste, né? até pensando um pouco em desistir da carreira literária e quando eu te encontrei na Valadares então você fez uma recepção muito boa, né? tirou fotos e você começava a tirar fotos lá também o pessoal do trenzinho veio e tiraram foto comigo favorizou, né? chamou atenção chamou atenção no meu trabalho, né? e nisso as crianças de lá começaram a olhar o que era aquele livrão gigante que estava lá no meio de Valadares é, porque tem um maior ainda, né gente? isso aqui é só uma amostra ele só para cortando rápido ele tem um livro grandão que fica junto com ele na praça pois é, então ao olhar aquele livrão gigante começaram a me fazer perguntas e assim que eu comecei a responder essas perguntas o que que era aquele livrão gigante mostrei o livro sobre a praça Tiradentes que eu fiz sobre aqui na cidade e nisso me deu um novo ônibus para continuar e no dia seguinte eu fui para a porta do shopping e encontrei um senhor que pegou meu livro e chegou a exportar ele para fora do país, né? ó gente, tá vendo que eu mudei de ideia passando aí, ó transformando, muito bacana essa história, gente inclusive teve presente no meu lançamento do meu primeiro livro ele teve lá junto com o meu tio Jair, né? e com o pessoal aqui de Telflotone e pôde estar presente na minha palestra, né? de lançamento que eu lembro que o Jair até comentou uma coisa sobre a palestra que você gostou bastante como que foi? sim, já foi uma alegria nossa, incrível, né? até difícil de escrever, né? porque foi um momento totalmente diferente, né? quando eu fui para o Valadares fui pensando em desistir voltei animado e com ideias para publicar um novo livro então era importantíssimo eu ver que você tinha mais a falar então por isso criou um grande interesse em querer ir lá ver a sua palestra e conhecer o seu livro, né? porque ajudou a ter aquele ânimo no meu trabalho então era muito bom saber o que o escritor outros escritores têm a mais a falar nas suas obras então por isso eu quis ir lá conhecer o seu trabalho eu fico agradecida é muito bom a gente ver como que um pode apoiar o outro ver o trabalho do Elke e do Pedrinho tantas publicações e como que a coisa vai construindo e pensar que de alguma forma eu ajudei para que isso não tivesse um fim ali, né? é muito importante isso mas então tá para a gente começar a encerrar então só vamos falar onde que tá a venda quem tiver interesse de comprar o livro os livros, né gente? porque livro é o que não falta aqui você fica diariamente na Praça Tiradentes, né? que chama aqui? sim é, o mais preciso mesmo todos os sábados eu estou na Praça Tiradentes e se alguma escola quiser tiver interesse em trabalhar com os meus livros também pode entrar em contrato comigo nas minhas redes sociais isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de todos os dados do Elke para quem tiver interesse de conhecer a obra toda e quiser chamar para poder participar de eventos e trabalhar nas escolas é uma recomendação muito legal então é isso no mais, Elke, muito obrigada pela presença para quem não é inscrito ainda aproveita para se inscrever deixa um like para ajudar na divulgação desse vídeo e compartilha com os amigos para a gente levar até o Flotone para mais lugares tá bom? um beijo e até o próximo vídeo